Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E um tempo atrás eu fiz o meu top 10 de jogos de Super Nintendo favoritos. Até teve umas divergências ali, teve umas pessoas me falando Ah, como é que tu não jogou tal jogo? Né, faltou tal... comecei a dar tal jogo? Cada um com o seu cada um. Eu resolvi seguir a linha da Nintendo e trazer os meus jogos favoritos de Nintendo 64. Mas por que, Henrique, só tem 9 jogos? Top 9 jogos de Nintendo 64? Porque eu descobri que eu só joguei 9 jogos de Nintendo 64 até hoje. Fazer o quê? Eu não tinha o Nintendo 64 na época, né, que ele tava em alta, que ele era o console da geração, eu não tinha. Então, vamos, né, pro nosso top 9 jogos de Nintendo 64. E antes de qualquer coisa, pros amantes de RPG, o canal Pato Amarelo tem uma parceria com o Mercado RPG. Onde, utilizando o cupom Pato Amarelo MRPG, a gente consegue descontos em miniaturas, grids, tintas, pincéis, cenários e muito mais. Então, pra quem é fã de RPG e quer ganhar um belo desconto, acessa MercadoRPG.com.br e utiliza o cupom do nosso canal. Em 9ª posição, é um jogo de Nintendo 64 que também tinha no fliperama. Eu gostava de jogar tanto na casa dos meus primos, que eles tinham um cartucho, quanto no fliperama, quando eu descobri que tinha uma máquina pra ele. Que é o Cruising USA. É um joguinho de corrida, né, onde tem alguns carros ali pra te selecionar, que tu, como o nome diz, tu cruza os Estados Unidos. Então, começa, não me lembro agora que fase que começa, mas tem várias cidades que tu vai passando por cada uma delas. Era bem simples, né, uns gráficos meio de Top Gear, um pouquinho melhorado de Top Gear, não era tanta coisa assim. Mas era um joguinho bem divertido de se jogar. Em 8ª posição, vem um jogo, que era um dos meus favoritos no Super Nintendo. Só que esse aqui, os meus primos não tinham. Eu me lembro de jogar nas locadoras. Eu jogava, né, tipo, 50 centavos uma hora, 25 centavos uma hora. Pois é, eu jogava, que era o F-Zero X. F-Zero X. Eu me lembro que eu não gostei muito do jogo, porque eu tenho o F-Zero de Super Nintendo como um dos meus jogos favoritos até hoje. E o F-Zero X não é tão legal quanto o F-Zero original. Mas eu jogava bastante. Em 7º lugar, apesar de eu ser um fã da franquia, vem Pokémon Snap. Pra quem não conhece, Pokémon Snap era um jogo que tu ficava dentro de um vagão. Era um vagão com vidro, assim. E tu é um fotógrafo que tu tem que tirar fotos dos Pokémon no habitat natural deles. Então tu ganha pontos à medida que tu tira uma foto mais enquadrada, né, um ângulo melhor, essas coisas todas. E tinha todos os 151 Pokémon da primeira geração. Eu me lembro que tinha uma fase especial do Mew, que era tipo no espaço que tu conseguia tentar achar umas fotos dele, mas ele tava sempre numa bolha. Era complicado. Por que ele tá em 7ª colocação se Henrique, tu é um grande fã de Pokémon? Porque eu era ruim no jogo. E os meus primos não tinham, então eu tinha que jogar, eu tinha que alugar, na verdade. Esse eu me lembro que eu alugava numa locadora bem distante da minha casa. Em sexto lugar, vem também um que eu não era tão bom, mas que fazia diversão, né, com meus amigos, que era o Super Smash Bros. Se eu não me engano, foi o primeiro Smash Bros, né, o Disney 64, que reunia os personagens da Nintendo num quebra-pau no meio da tela. E que se perpetua até hoje, né, com várias e várias versões nos consoles. Mas também eu não era muito bom, assim como, né, todo jogo de luta que eu já passei. Em quinto lugar, vem Mario Kart 64. Mas por que Mario Kart 64, lá em quinto lugar, era tão bom o jogo? Não era tão bom quanto o do Super Nintendo, né? Aí vem o velho falando de novo, né, da nostalgia do Super Nintendo. Era legal a questão da batalha, ali com os balões, né, as corridas. Tá, as corridas eram legais e tudo, mas... Pra quem vinha, né, do Super Nintendo, tinha aquela questão da nostalgia e... Eu não era tão fã, assim, do Mario Kart 64. Mas era um jogo muito divertido, como todos da franquia, né? Em quarto lugar, aí sim começamos a nossa lista de Pokémon, que é o Pokémon Stadium. O primeiro jogo de Pokémon em 3D. Que, assim, ó... Vocês estão vendo aí na tela, né, os gráficos pra hoje são ridículos. Mas pra época, eu lembro de passar horas jogando aquele jogo. Porque a gente jogava nos emuladores de Game Boy e ver o Pokémon em 3D ali, soltando os especiais, os golpes, era incrível pra época. A gente se divertia demais com esse jogo. E é claro, se o Pokémon Stadium 1 ficou em quarto lugar, Pokémon Stadium 2 ficou em terceiro, né? Mais bem colocado do que a primeira versão. Pokémon Stadium 1 contava com 150 Pokémon, né, da primeira geração. Não me lembro se tinha 1.000, talvez deveria ter, mas só pra quem tivesse o Game Boy, não sei. Pokémon Stadium 2 já vinha com a primeira e segunda geração. Então era bem mais completo pra época, né? E assim como o primeiro lançamento, também era demais ver aqueles monstros que a gente tava acostumado a ver no Game Boy Color ali, em 3D, soltando especial, escolhendo time pra batalhar com um amigo. Era incrível. Incrível, incrível. Em segundo lugar, vem Super Mario 64. Mas como assim, Henrique? Super Mario 64 em segundo era pra estar em primeiro? Não, esperem um pouquinho que eu vou falar do primeiro colocado em breve. Super Mario 64, né, foi aquela quebra da franquia do Super Mario, que trouxe, né, o jogo principal do Encanador em 3D. Claro, a gente teve o Mario RPG, que era em 3D, mas o Mario RPG não era a franquia principal, né, do Super Mario. O Mario 64, sim, já é da franquia principal e trouxe toda a questão em 3D muito mais elaborada do que o Mario RPG. A gente tinha jogo de câmera, tinha visão em primeira pessoa, tinha várias funcionalidades que a gente não tinha visto no jogo de Super Mario antes. Foi um divisor de águas, porque teve muita gente que não gostou do Mario 64 justamente por ser em 3D. No início, realmente, pra quem vinha dos jogos em 2D, parecia complicado. Mas o Mario 64 foi incrível, eu lembro, e nunca vou me esquecer do dia que eu encerrei o jogo lá na casa dos meus primos, que eu jogava assim sempre que eu ia lá, e eu me lembro que foi no dia 9 do 9 de 1999. Não tem, não tem como esquecer, eu nunca vou me esquecer disso. Mario 64 realmente era um baita jogo. Ainda é, né, agora saiu até uma versão remaster pro Nintendo Switch. Em primeiro colocado vem quem? Bond. James Bond. É claro, né, quem jogou Nintendo 64 alguma vez já se deparou com o jogo do 007 GoldenEye. Pra quem é fã da franquia James Bond, que nem eu sou, o jogo era incrível. Os gráficos, se tu vai olhar os gráficos de hoje, ah, meu Deus, gráfico trouxa. Era, era, a diversão era o principal. E pra época os gráficos eram incríveis. E o jogo era, e ainda é pra mim, muito bom. O jogo trazia a principal, uma das principais funções do Nintendo 64, que era colocar 4 pessoas pra jogar ao mesmo tempo, né. Coisas que nos consoles antigos só tinha metade das pessoas pra jogar. Então tu conseguia dividir a tela em 4, e tu tinhas ali uma jogatina pra tentar um matar o outro ali. Era praticamente um Battle Royale de 4 pessoas. Pra ver quem é que sobrevivia. Era muito divertido. Eu jogava com meus primos, com a minha irmã. Eles só tinham dois controles, se eu não me engano, mas a gente se divertia bastante com esse jogo. E era isso, né. Esse foi meu top 9 de jogos de Nintendo 64. Foram os 9 jogos que eu joguei. O que que eu posso fazer? Aí vai ter gente dizendo, mas como que tu não jogou Zelda? Na época eu não era fã de Zelda. Eu comecei a ser fã da franquia Zelda a partir do Nintendo Switch. A partir do Breath of the Wild. Me julguem. Fazer o que? Não, eu nunca gostei da franquia. Tentei jogar no DS, no 3DS. Tentei, mas não jogava. Fazer o que? Não era meu foco de jogo. Mas hoje eu já olho com outros olhos, né. Já vejo com outros olhos essa franquia tão idolatrada da Nintendo. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho